Os contos e fábulas que ouvimos durante nossa infância trazem mensagens e ensinamentos que carregamos por toda a vida. Quem não se lembra do primeiro livro ou daquele personagem que viveu grandes aventuras? Em Curitiba, este professor e escritor escolheu protagonistas já conhecidos para viver uma nova história e encantar os pequenos. Eu sempre escrevo com segundas intenções, são intenções didáticas. Então a ideia é tentar fazer uma historinha que desperte a curiosidade pela ciência. O livro conta a história de um professor maluco que envia João e Maria para a Lua, onde eles conhecem São Jorge e seu dragão misturando ciência, folclore e fantasia. Tem essa referência ao João e Maria que bate no imaginário dos adultos. Tem o São Jorge que muita gente nem sabe da história do São Jorge com o dragão. E daí tem um pouquinho de ciência no meio, é bem divertido. Ficou um trabalho, um livrinho bem interdisciplinar. O que eu achei bacana é que as pessoas adultas estão curtindo e as criancinhas bem... Tem crianças de até três anos que já estão lendo o livro e uma mãe de uma criança, de dois meninos, mandou, contou, me escreveu, contando que elas tinham acabado de ler o livro, tinham adorado, e estavam brincando na Lua, que no caso era a cama dela. Então acho que, na verdade, só por isso já valeu a pena ter feito o livro. A leitura tem esse poder único que continua encantando crianças, jovens e adultos, mesmo em tempos de smartphones. Eles são muito, 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 assim, ligados na leitura, né, eles gostam de ler o tempo todo. É uma fase que eles descobrem muito o quanto é importante ler. Esse incentivo à leitura deve ser trabalhado nas mais diversas esferas sociais da criança, seja na escola, em casa, ou até mesmo repensando espaços coletivos, como as bibliotecas. É o começo da vida, é o despertar, é o interesse que eles têm, a curiosidade que eles têm pelo livro e pela leitura. Então, de alguma maneira, a biblioteca tem que aguçar e ajudar, junto com os pais, junto com a escola, a biblioteca é importante na construção desse leitor. Já desde muito pequeno, mostrar para eles que a biblioteca não é um espaço chato, que a biblioteca pode ser um espaço muito alegre, muito feliz, um espaço de convivência, um espaço para se divertir, um espaço para contar história, para encontrar os amigos. Essa é a ideia da biblioteca moderna. E você, já sabe qual o próximo título a ser lido? E você, já sabe qual o próximo título a ser lido? E você, já sabe qual o próximo título a ser lido? Obrigado.